Direto do Canadá! Começa agora mais um Poder Chá! Saudações, humanos! E sejam bem-vindos de volta ao Poder Chá! Eu sou o Massaro Roche, falando direto de Oroa, e meu X-Men favorito sempre foi Wolverine. Eu sou o Berg, falando de Quebec, e apesar do professor Chá vier ser um cara bastante experiente, podemos dizer que ele também é geração X. Eu sou a Andrea, falando de Vancouver, e eu tô aqui pra falar que We Are The Changers. Vai mudar a música, tá vendo? A gente fez um programa falando sobre isso, né? Com essas coisas difíceis, salvo que não sabe cantar as músicas certas, né? É! Né? Assim é, We Are The Changers! We Are The Changers! Essa podia ser a letra original, né? We Are The Changers! Eu pensei que você também ia fazer um trocadalho do carilho com os X-Men, mas... É isso aí, pessoas! Hoje nós vamos falar sobre os X-Men! A geração X está mudando o ambiente do trabalho como a gente conhece! A gente vai descobrir que raios, por que nós estamos dando isso daqui e por que não os fantásticos, maravilhosos millennials, não são os caras da vez. A gente vai descobrir isso daí daqui a pouquinho. Fica aí que a gente já volta! Precisando passar nos exames do IELTS e TOEFL? Vai estudar ou morar no exterior e precisa falar inglês? O Canadá agora orgulhosamente apresenta o serviço de inglês para imigração da nossa querida amiga e parceira Soraya Quirino. Uma gama de cursos online, individuais e totalmente personalizados, apresentados com uma metodologia moderna e um índice de aprovação de mais de 95%. Acesse agora o site canadaagora.com.br em inglês. And let's speak English, my friend! A geração X! A gente devia ter chamado esse programa não de X-members, Gen X, né? Mas como o Gen X é de outra editora, não é da Marvel, eu não ia ficar legal. Então, André, novamente você é a mãe, o pai e a educadora da pauta dessa vez, né? Você pegou isso daqui, inclusive foi minha leitura do almoço durante vários dias, isso daqui que eu tive que ler em capítulos para terminar. Ah tá, mas você leu, né? Claro, sim, ó. Fez a lição de casa, né? Fiz, eu li, né? Eu não fiz o resumo, nem a resenha, nem a apresentação, mas eu li. Então, eu achei essa reportagem muito interessante, eu vi tempos atrás uma reportagem dizendo que a geração X e não os millennials é que estão mudando a natureza, né? O ambiente de trabalho. É muito interessante porque como os millennials têm estado muito assim na mídia, né? No foco da mídia na última década, então a gente pensa que eles é que estão, assim, dominando, né? O ambiente de trabalho, as posições de liderança, né? E promovendo, vamos dizer assim, uma evolução, uma revolução no ambiente de trabalho. No entanto, pesquisas têm apontado que, na verdade, quem está desenvolvendo, desempenhando muito bem esse papel é a geração X, né? Eu achei muito interessante, eu fiquei assim, alisonjeada até, de saber disso. Que é até feliz. Existe uma confusão porque o pessoal tem, assim, na moda hoje fala-se muito de startup, né? E quando você fala de startup, você fala de Google, de Facebook, dessas grandes empresas bilionárias que têm, não vou dizer adolescência, mas têm novinhos, né? Como, assim, hoje nem estão mais novinhos que faz alguns anos, mas quando elas começaram, os caras eram mais novinhos. Então teve essa ideia de que os millennials vinham para revolucionar tudo e fazer tudo diferente e muito melhor e muito isso e muito aquilo. Mas, no fim das contas, percebe-se que eles têm algumas características que nem sempre são as mais bem-vindas no mercado de trabalho, talvez, vamos dizer assim, normal. Não vou dizer tradicional porque tradicional entra em conflito com o tema. Eu acho que vale a pena a gente contextualizar porque, assim como eu estava perdido, deve ter mais gente perdida com essas nomenclaturas, né? Eu peguei aqui numa listinha na Interwebs a definição do que são millennials, o que é a geração X e quem eram ou quem ainda são os baby boomers, né? Então, a mais velha da galera que ainda está trabalhando ativamente são os tal dos baby boomers, que é o pessoal que nasceu pós-guerra, né? Isso, a galera depois de 45 por ali, né? É, e antes de 65, né? Isso, então é a galera que deve estar entre os seus 45, 65 anos hoje em dia, né? Não, 45 não. 45 eu não, meu amigo, calma aí. Não, não. Sobe, sobe a cidade, sobe a cidade bastante. É, é mais. É, é 65. É, não, 1965, o Cacilda, você edita aí, faz favor, já, para a gente ter que fazer a conta aqui. Não edito não, eu deixo os engenheiros. De cabeça. Quem nasceu mais ou menos em 45, 48, 50, por aí nessa média, passou dos 70 anos. Ah, não. Exato. Ah, já passou, minha mãe, né? Mas o meu irmão mais velho, que nasceu em 60, ele está com 58, então é nessa faixa de idade aí também. Exato, está na beira, assim, está se aproximando da faixa da aposentadoria. Exato, fica fácil de definir, né? O pessoal que está se aposentando, está perto de se aposentar, né? Aí depois deles viemos nós, né? Que é a galera da geração X, também conhecida como nós. Isso, a geração seguinte, que é a nossa. Que é a galera que nasceu perto de 80, entre 70 e 80, né? Acho que mais ou menos entre 65 e 80. Que hoje ainda está correndo e batendo cabeça aí na classe média para tentar pagar as contas, né? Exato. E daí vieram o tal dos milênios, que coincide com a virada do milênio, por isso o nome dessa galera, que é o pessoal que nasceu no final de 90, começo dos anos 2000, que hoje em dia deve estar o quê? Com seus 16, 18, 20, quase 30 anos, né? É, 20 e poucos anos. 20 e poucos anos. E agora, por que a gente está conversando sobre quem serão nossos filhos, né? Que são a tal da geração Z, que é o pessoal que vem de poucos, mas que a gente não vai entrar em contexto agora, porque eles não estão fazendo nada de útil para você passar. Eles estão um pouco longe do mercado do trabalho ainda. Pois é. Teve um bafafá, né? Pegando teu gancho, dizendo que os milênios vieram realmente para modificar o mercado do trabalho e mudar as coisas que eles funcionam, porque eles têm essa característica mais social, a gente ainda fala assim, mais preocupada com a realidade, com o social, com a comunidade, eu diria assim. E outra coisa que eu achei interessante foi como eles se veem, né? Então, o milênio em si, cerca de 70% dos milênios se veem como pessoas de mente aberta, aceitam tudo, etc, etc. Enquanto que só 10% se consideram narcisistas e os outros, e o resto também se consideram como mimados. Agora, uma coisa que eu achei interessante foi como eles veem a si próprios. Então, 48% deles, sim, veem a si próprios como, veem aos outros, né? Outros milênios como pessoas de mente aberta. 48% também veem ao outro como narcisista e egoísta. E 48% se vê também como mimado e pidão. A matemática foi toda pro cacete, né? Que eu comecei a somar e eu falei, 48% mais 48%. Caraca, quer dizer que 150% deles se odeiam? É, é. É isso mesmo, né? Depois não sei fazer conta de salário depois nessa história. Não veio, não. Foi a pesquisa que mostrou isso. Eu não sei ler esse negócio. Não, mas deixa eu te falar uma coisa. Você estava dando as características deles aí. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês dois. Até a André que soltou a pauta, talvez ela tenha alguma opinião sobre isso. Elas não são muito individualistas. Esse negócio de ver os outros como abertos e tal. Será que eles não são mais fechados dentro de si, não? É, justamente isso. São uma das coisas que geralmente se fala a respeito dos milênios, né? Eu estava até assistindo uma palestra, um TED, de uma menina, uma milenial. E ela falando, o tema era por que os milênios são o que tem de pior por aí. E ela, é interessante. Eu coloquei o link ali. Ela é uma milênio falando isso, né? É, então. Daí ela está justamente contestando essa ideia, né? Porque todo mundo vê os milênios como justamente self-centered, né? Egoístas, assim, né? Focados muito em si próprios, né? Eles também têm essa... Acho que eles têm uma autoestima muito alta. Se acham, assim, muito awesome, né? Muito fantásticos. Eles acham que, sei lá, nós vamos atingir coisas incríveis. Nós somos a nova geração que tem conhecimento, tem capacidade de fazer coisas incríveis e inovadoras e diferenciadas que os outros que vieram antes do que nós não tiveram, né? Então, isso é, assim, o que a maioria das pessoas mais velhas pensa a respeito dos milênios, né? E eles esperam também ter um maior retorno financeiro no ambiente de trabalho. Assim, do trabalho em si, eles esperam ter maior retorno financeiro e uma carga horária menor, né? Porque, na verdade, eles querem ter o tempo de aproveitar a vida, né? E muitos deles não têm esse comprometimento, assim, com o trabalho, né? Com esse lado da vida, assim, profissional, né? Tem muitos que querem viver, querem sair, querem viajar e fazer coisas. Ok, se você tem dinheiro pra ir sobrando, né? É possível, mas muitos até acabam fazendo isso mesmo sem ter dinheiro. Porque tem o pessoal que vai de mochila, de bagagem nas costas e tal, fazendo viagens longas, assim, e pra muitos países, mas a baixo custo. Então, essa é a forma com que os outros veem os milênios, né? Mas tem que ver... É interessante essa pesquisa que você citou, Massa, porque isso mostra que eles se veem também, assim, eles veem os seus pares dessa maneira, né? E eu acho que o teu TED comprovou isso daí, né? Que a própria milênia estava criticando a própria geração. É, ela mostrou o que é o senso comum a respeito dos milênios. Mas aí ela falou, assim, levantem a mão aqui, quantos de vocês eram menos experientes quando vocês tinham 22 anos? Quantos de vocês eram mais egoístas? Quantos de vocês tinham maiores expectativas em relação ao ambiente de trabalho? Então, ou em relação aos seus achievements na vida? Então, vocês não estão falando de milênios, vocês estão falando dos jovens em geral. E eu acho que nesse ponto ela tem razão. Ela fala, pense no que era você quando você tinha 22 anos. Pense naquela pessoa comparado com o seu eu hoje. O quanto você evoluiu, o quanto você cresceu, o quanto você mudou os seus valores. Os valores da gente estão em permanente mudança, né? Em evolução, assim. Então, eu achei interessante os pontos que ela mostrou, mas... Eu tenho outro ponto que eu quero comentar depois a respeito disso, mas não vou já jogar agora, não. Quero ouvir de vocês. Cara, eu achei curioso isso daí. Eu concordo com o teu ponto. Quando tu tava falando, eu tava lembrando de como eu era, né? Como eu pensava das coisas. Mas eu vejo que tem uma diferença. Eu acho que... E me corrija se eu estiver errado, se isso foi só comigo. Mas eu acho que a nossa geração, ela acabou... Apesar de ter tido, obviamente, toda essa vontade de mudar e fazer as coisas diferentes, etc, etc. A gente se integrou muito bem àquilo que já tava, ao que já funcionava. Então, a gente acabou sendo extremamente produtivo em cima do que já existia. Obviamente que a gente fez algumas mudanças, mas eu não vejo uma quebra de paradigma gigantesca. Eu não vejo a gente tendo mudado as coisas de maneira tão violenta, né? Eu lembro que, falando em termos de profissão, eu lembro de palavras como reengenharia, reestruturação. Que foi todo um palavreado, sei lá, uma tentativa de mudança de realidade que existia na época da gente. Mas que, no fundo, no fundo, quando você para pra pensar, a gente não mudou muita coisa. A gente só automatizou algumas das coisas que já existiam antes. Era só um processo de melhoria contínua, né? Exatamente. Cara, eu achei bom gravar com vocês, porque vocês levantam a bola, assim, fácil, fácil. O fim do teu discurso e o fim da Andréia dá exatamente a abertura que eu precisava pra entrar com o meu comentário. A gente é fruto do meio e da época em que a gente viveu, né? Se você analisar a primeira geração dos baby boomers, como você falou lá, é o pessoal que veio, teve a revolução industrial, teve o começo da indústria, aquela coisa toda. O conceito de tecnologia naquela época era maquinário, não tinha muita coisa. Aquela galera era trabalhador de fábrica, de operação, de coisa assim. O pessoal treinado pra ser robozinho, praticamente, né? Pra fazer aquela coisa sequenciada, estruturada e tal. A gente nasceu numa geração que viveu o fim dessa era e o início da era tecnológica, né? O início onde a tecnologia começou, a informática apareceu, a internet apareceu e as coisas foram acontecendo. E a gente viveu essa transição entre um pouco do final daquele mundo e desse novo mundo que a gente veio aprendendo a lidar com ele. Essa nova geração, cara, ela nasceu no auge. Assim, tô exagerando um pouco, mas no auge do YouTube, sabe? Dessas redes sociais e dessa tecnologia muito expansiva, muito aberta. Nossos filhos mais ainda, próxima geração, pior ainda. Mas essa geração deles veio de um mundo já bem mais informatiqueiro, bem mais colocado, bem mais com conceitos que a gente plantou. Porque a gente viveu a geração dos nossos pais e viveu uma coisa assim, daquela opressão, daquelas coisas que a gente viu falando em termos de Brasil, por exemplo, de tudo que veio da ditadura militar, daquelas coisas que passou, o pós-guerra, aquela coisa toda. E a gente aprendeu aquela coisa, nós vamos mudar alguma coisa, vamos fazer algo a mais, vamos ser diferentes. Então, a forma mais áspera como a gente foi criada pelos nossos pais, a gente já não convertia tanto igualzinho pra como a gente educava os nossos filhos. E essa outra geração que veio no meio da nossa, não, cara. Eles nasceram, eu acho que na minha opinião, com tudo isso mudado. Então, foi meio que numa realidade meio fantasiosa, sabe? Eu não sei o que a palavra usar, mas meio que fantasiosa. E isso traz, óbvio, se você nasce num mundo que já tá, tipo, ajeitado pra você, é fácil você achar que as coisas são fáceis, que você é o tal, que você pode, que você é quem vai mudar tudo, porque foi assim que eles cresceram ouvindo, né? Que foi a mudança que a gente propôs. Eu vejo duas coisas aí nessa história. A primeira me veio a pirâmide de Maslow na cabeça, né? Que uma vez que você tem tudo resolvido por baixo, você começa a se preocupar com questões menos essenciais pra tua vida, né? Que é exatamente o que eu vejo acontecendo nessa geração. Então, a gente tá vendo muita coisa sendo desconstruída, né? Então, todas essas questões de tabu, de sexo, de gênero, de raça, escambacoado, tudo tá sendo desconstruído hoje, tá sendo reinventado. E eu vejo que boa parte disso é responsabilidade dessa geração de millennials. Eu não vejo que tenha sido a geração da gente que deu esse estopim. Talvez a gente tenha conduzido, mas não deva ter sido a gente que fez esse estopim. E outra coisa que me veio à cabeça foi um mime que eu vi na internet há pouco tempo atrás, que tinha lá quatro desenhos. Aí mostrava lá a evolução da história. E aí falava, no primeiro tava, tempos difíceis criam pessoas duras. E aí no outro tava, pessoas duras criam tempos simples. Tempos simples criam pessoas fracas. Pessoas fracas criam tempos difíceis. Sabe, esse ciclo me ficou na cabeça, assim, pensando, caraca. Porque ele mostrou bem essas épocas na história. Pegou lá Roma, e a Idade Média, a Segunda Guerra, e a Revolução Sexual, etc, etc. Então, sei lá. Eu posso estar sendo preconceituoso. Eu sei que eu estou sendo preconceituoso. Mas é um, sei lá, é um preconceito mesmo da minha parte. Eu acho que tem o seu fundamento, esse memezinho aí. E, na verdade, você vê que os millennials chegaram e já encontraram a coisa já mais mastigada e mais bem resolvida. Eu acho que isso, de fato, aconteceu. Acho que isso também tem muito a ver com a forma como eles foram criados e nós fomos criados, entendeu? Na nossa época, ainda, pelo menos na minha casa, né? Eu não sei se é assim na casa de todo mundo, mas a maioria das pessoas que vejo da minha faixa etária são assim. Os pais valorizavam muito ainda o trabalho, o empenho no ambiente de trabalho, dedicação na escola, nos estudos, né? A gente, como filhos, a gente tinha que respeitar, como alunos, a gente tinha que respeitar os professores. Eu tomava o maior sabão, o maior esporro da minha mãe. Se eu fizesse alguma coisa errada na escola, se a professora me chamasse a atenção, minha atenção por alguma coisa, depois eu tomava mais porro em casa, entendeu? E, no entanto, depois, eu acho que de toda essa repressão que a gente sofreu, a geração que veio depois que a gente tendo filhos, muita gente começou já a afrouxar na educação dos filhos, né? Então, deixar a coisa mais livre, mais solta, já não ter tanta cobrança, não ter tanta repressão. Isso se reflete na sua personalidade, no seu jeito de lidar com o mundo, não na sua personalidade, porque isso é traço de personalidade genético, mas no seu temperamento, que, na verdade, é o ambiente, né? Que é a educação, tudo onde você cresce, que forma. Isso acaba se refletindo e você vai lidar de uma forma diferente. Então, assim, a minha percepção é que o pessoal que é um pouco mais novo, que está entrando no mercado de trabalho agora, acaba não tendo tanto comprometimento e sendo um pouco mais egoísta, porque, na verdade, eles foram mais mimados, né? Me passa essa impressão, assim, você entendeu? Eu concordo, sim. Eu acho que é bem por aí. E tem mais que isso. Se a gente pegar, por exemplo, o mercado de trabalho mesmo, a gente, quando começou a aprender as coisas, você não tinha Google, você não tinha essa, entre aspas, informação fácil. Então, o que acontecia na prática é que você tinha que ralar pra caramba pra saber das coisas. E você ralando pra saber das coisas, você acabava, talvez, indo mais além do que simplesmente aquele ponto específico. Sabe, você ia mais buscar os porquês, você ia mais ver outras variáveis. Mas hoje, eu acho que essa geração, ela é mais imediatista e mais específica, talvez, né? Vem tudo de muito mão beijada, né, Berg? Sim. E outra coisa, é direto ao ponto, sabe? Hoje em dia, aquela coisa, você precisa saber uma informação qualquer, uma precisão, uma data, uma informação básica, qualquer coisa, você vai ali e pergunta, você tem a resposta rápida. Então, você não vai ver o resto das coisas, você vai simplesmente ver aquilo que você perguntou. E esse conceito, eu acho que eles acabam trazendo pra tudo, sabe assim, a gente que é da área de informática, por exemplo, a gente vive muito isso. Quando você tem um problema e que você tem que analisar uma solução, são trocentas características, trocentos fatores diferentes que você tem que raciocinar pra tentar dar o melhor resultado. Não simplesmente a coisa que resolve especificamente o problema, mas tem que fazer análise de impacto, tem que olhar se aquilo não vai gerar outras consequências. Você acha que mais ou menos em outras áreas é a mesma coisa. Mas essa geração, ela é tão preocupada em resolver aquilo ali, que ela é tão pontual naquilo que ela tá pregando, procurando, que ela acaba perdendo um pouco esse lance de analisar tudo, de saber onde, sabe, de ver onde as coisas são. E aí você não tem o mesmo resultado. Só pra contextualizar a coisa por um outro ângulo, trazer pra um outro tipo de exemplo, no meu trabalho, a gente tá preocupado, entre outras coisas, o que a gente tem que fazer pra tentar atrair essa geração pra vir trabalhar com a gente e pra que eles não vão embora. Veio que nível de preocupação. A gente, na minha geração, você tinha que conseguir seu emprego e você queria ficar com ele, porque é aquele que você gosta de fazer. Os caras da geração de hoje, os milênios, eles estão naquela de ah, eu passo dois dias aqui, se não gosto, dane-se você, dane-se o trabalho. Não tem, sabe, aquelas ideias que a gente cresceu, aprendeu, que tinha que vestir a camisa, que tinha que ser o melhor profissional, que tinha que fazer tudo pela empresa e tal e tal, já não tá mais acontecendo. O que tá acontecendo hoje é eu, primeiro eu, segundo eu, por isso que eu perguntei se eles não eram individualistas, sabe? Então, se a coisa não me serve, dane-se o chute pau da barraca, eu não tô muito preocupado mesmo, eu sou ao suficiente, eu sou o cara que consegue tudo rapidinho de novo, pra eles não tem muito problema e a gente é que acaba que tá no mercado hoje, como nossa geração hoje, são os diretores, são a galera que tem mais experiência, são os que tá tentando trazer essa galera pra trabalhar com a gente, quem tá pagando esse pato. Você sabia que buscar atendimento no exterior pode custar alguns milhares de dólares? Então por que viajar sem contratar um seguro viagem? Quer seja turismo, estudo, trabalho ou imigração, você deixa a sua estadia mais segura e tranquila por menos de um dólar por dia. Incrível, não? Acesse agora o site canadagora.com barra seguro viagem e contrate o seu. Uma coisa que o Massa falou e eu achei que tem tudo a ver com o negócio da pesquisa é que o Massa falou que a nossa geração chegou no mercado de trabalho, nas empresas e meio que assim, merge, como é que a gente fala isso em português? Que ele se mesclou lá, né? Entrou no fluxo do negócio e se juntou com aquilo e passou a fazer parte daquele sistema a mais, dando sua contribuição, né? E isso é bem o que eles falam na reportagem mesmo, né? Que esse comportamento da geração X, essa maior flexibilidade de se adaptar ao ambiente e aos métodos, inclusive, aos métodos de ensino, de curso, de treinamentos e tudo, faz com que eles acabem se desempenhando melhor no ambiente de trabalho do que, claro, tem o lado da experiência profissional também, mas eles jogam melhor no time do que o outro que está chegando, entendeu? Que não tem essa flexibilidade e essa disposição em fazer parte do grupo em ler a mesma página, em estar ali junto com o pessoal. Então, isso acaba sendo muito positivo para o Generation X no ambiente de trabalho. A minha experiência trabalhando com millennials, né? É que, de fato, foi uma coisa que eu não consegui ver, assim. Talvez eu tenha tido culpa em cima dessa história, mas, por exemplo, eu era novo na empresa e eu procurava, obviamente, algum suporte para conseguir entender as coisas que estavam rolando e tal. No primeiro momento, todo mundo era super amigável, legal, para cima, positivo. Parecia até que eu estava na Disney, sabe? Que as pessoas eram um personagem da Disney tentando me deixar feliz. E depois de um tempo, foi isso que eu percebi, porque tudo aquilo era realmente muito superficial. Quando a coisa começou a pegar, eu sentia uma certa animosidade ao ponto de que o pessoal, e vindo diretamente só de millennials, onde eu sentia, inicialmente, o pessoal praticamente jogando na minha cara do tipo, ué, mas você é velho, você já devia manjar dessas coisas e eu estou aqui perdendo meu tempo, estou ensinando. Tipo, eu sentia um certo... Descaso. Uma certa acidez, eu acho que é a palavra, uma certa acidez em relação a mim. Então, toda aquela imagem inicial de, ah, estamos aqui para te ajudar, somos todos amigos, vamos dançar com o baiá, desaparecia por um momento que eu realmente não conseguia entender aquilo ali, ou então tinha uma dificuldade um pouco maior para passar à frente. E esse troço começou a me deixar muito puto, porque eu vi que não era pontual, não era uma pessoa. e quanto mais essa pessoa com quem eu conversava tinha um perfil mais para fentex, que é aquele cara assim, estou aqui para dar o sangue pela empresa e eu sou o bonzão e vou fazer acontecer, mais essa pessoa tendia a me menosprezar, a me jogar para trás ou a tentar criticar a minha postura. E eu, desde então, comecei a, eu tento me policiar em relação a isso, mas eu tenho um certo, eu fico com os dois pés atrás quando estou lutando com millennials ultimamente. Isso não é aquela coisa de, que eu falei agora, do específico demais, né? Sabe assim, você é mais velho de saber, mas na verdade a questão não é essa, a questão é que eles estão tão concentrados só naquele ponto e você está sozinho no meio de um monte de milênios, né? É óbvio que eles vão ter essa visão de, assim, de curto prazo realmente, de coisa que tem que ser tudo muito rápido, tudo muito bem feito, tudo muito certinho, porque é a prática com que eles foram crescendo, só que é um mundo meio utópico isso, né? O mundo de verdade não funciona assim. É que falta, eu acho que para eles ainda, uma visão e um entendimento do todo, né? Ele está muito focado naquele pequeno pedaço ali e ele não consegue dar um passo atrás, assim, se distanciando e olhar o cenário como um todo para entender por que aquela pessoa não está entendendo tal coisa, entendeu? Eu acho que isso é muito reflexo justamente da falta de experiência, da falta de experiência, assim, até de vida dessa pessoa, entendeu? Daquele aprendizado que vem da vida que a gente aprende tomando na cara aí, né? Durante muitos anos. Com licença, eu sou Eric Lecha. Charles Xavier. Vamos te ferrar. Olha só, eu achei uma tabelinha comparativa aqui entre a geração X e os millennials que resume basicamente tudo isso que a gente conversou. Então, a geração X, ela aceita a diversidade. A geração Y, ela celebra a diversidade. A geração X, ela é pragmática e prática. A geração Y, ela é optimista e realística. A geração X rejeita as regras e a geração Y reescreve as regras. Aí a geração X, ela tem uma vida suicida, então a gente vive no limite. A geração Y, os millennials, eles buscam o prazer e a satisfação pessoal. Essa última meio que matou exatamente como eu vejo as coisas acontecendo. E volta ao começo do programa do Falácio, André, que a galera tem de ser dessas que largam o emprego e vão viajar o mundo e estão autossuficientes ganhando o que quer que seja e está tudo bom assim, dessa maneira. Inclusive, me traz um outro questionamento. Tem muita gente viajando pelo mundo aí e vivendo desse jeito. Eu me pergunto, o que vai ser daqui a 30 anos quando esse pessoal estiver para os seus 60 e pouco? Onde eles vão viver? Quem vai cuidar dessa velharia toda que só ficou passeando pelo mundo, né? Essa era exatamente a questão que eu ia colocar, bicho. Você chegou exatamente no ponto. Essa geração, ela vai terminar como? É, porque eles estão pensando muito só no agora, né? Como você falou, o imediatista, né? Ele só está pensando no agora e não as consequências desse agora no futuro, né? Pois é, e é uma coisa que um amigo meu estava me falando, né? Que dizer que ele admira os millennials porque os caras estão dispostos a quebrar com os paradigmas da vida que a gente tem hoje e não ficar se acabando numa empresa o resto da vida e etc, etc. E ele falou um troço interessante que ficou com a pulga atrás da orelha aqui, né? Que ele falou que toda essa mudança de paradigma deles eles estão fazendo de tal maneira de que eles vão reescrever o mundo. Então, por exemplo, eles acreditam que vão conseguir ficar velhos e não vão depender de um sistema capitalista ou um sistema capitalista e um assistencialismo do governo para poder sobreviver. Que eles vão ter... Que vai existir um mundo melhor que vai ser suficiente para que eles consigam viver sem ficar se matando como a gente fez hoje para poder acumular riqueza e ter uma infraestrutura. Então, tipo, eles esperam, basicamente, que até eles ficarem velhos não vai existir mais o capitalismo e que todos vão conseguir trabalhar pelo bem-estar dos aos outros. Eu acho, pessoalmente, isso maravilhoso. Mas eu acho muito, mas muito pouco provável que isso vai acontecer em 30, 40 anos. É, eles estão sendo otimistas demais, né? É, quebrar paradigma é uma coisa. E acreditar, assim, tomara que eles estejam certo, porque se não tiver, vai ser punk o negócio para eles. Vai ser forte. Nossos filhos vão estar tendo que sustentar um bando de velhos fumando maconha e viajando por aí. Apesar de eles acharem que eles estão aí para mudar tudo e fazer tudo diferente, na verdade, na prática, pelo que a pesquisa mostra, quem está fazendo isso são a Generation X, né? Justamente porque o Generation X, ele entra, ele se adapta, mas ele é bastante, vamos dizer assim, tem sede de mudança, quer melhorar, quer evoluir os sistemas, né? Então, por conta disso, ele acaba se destacando no ambiente de trabalho e hoje ele, a Generation X ocupa 51% de todas as posições de liderança no mundo, em todos os países pesquisados. 54 países pesquisados, 26 setores da indústria, mais de 25 mil líderes foram, a pesquisa englobou, né? Então, de todo esse universo aí da pesquisa, 51% das pessoas que estão em posições de liderança são Generation X, né? E eles, nessas posições de liderança, eles querem propor novas mudanças e evolução no sistema, né? Que é aquilo que a gente falou lá da engenharia, de não sei o quê, você sempre, a gente sempre quer melhorar. Eu mesma, nessa empresa que eu entrei, tô trabalhando desde o começo do ano, eu já fiz, já propus um monte de mudança, tô mudando um monte de coisa lá. Porque, gente, você sempre acha que tem o que melhorar, né? Você sempre descobre, e quem chega de fora, e muitas vezes chega com um novo olhar naquele sistema que já tá estabelecido, você consegue pegar umas falhas aqui e ali, você fala, opa, e se a gente fizer assim, vai dar um melhorado, vamos melhorar a produtividade nisso, vamos diminuir o número de retrabalho, horas de retrabalho se fizer aquilo, vamos encurtar os prazos se a gente colocar fulano diretamente conectado com o ciclano. E assim vai, você consegue promover mudanças com novas ideias, quando você chega num ambiente que você tá de fora e você vê com novos olhos, né? E eu lembro que logo que eu cheguei, eu comecei a fazer umas propostas, e o menino que tava falando, que por acaso é um milênio? E ele falou pra mim, ele falou pra mim, ah, André, eu sei, assim ia funcionar melhor, mas sabe, aqui eu já percebi que a gente tem que simplesmente se acostumar com o jeito que é e pronto. E só que eu não consigo, tipo, ele tava meio desanimado, sabe? Porque talvez ele tenha tentado propor alguma mudança, alguma coisa, mas talvez por ele ser novo, bem mais novo do que eu, por ele não ter a mesma experiência de vida e de trabalho que eu tenho, não sei se, como é que ele foi, que ele tentou fazer propostas que ele não conseguiu emplacar. E eu que cheguei nova no pedaço, consegui botar um monte de coisinhas, assim, de melhorias, sabe? Que é uma coisinha aqui, outra coisinha ali, e no todo você vai ganhando, e isso é muito legal, assim. E isso que aponta a pesquisa, assim, que a gente vai acabando aos poucos promovendo as mudanças. Eu acho que tu fosse capaz de fazer isso daí, e eu acho que isso confirma a reportagem que você falou, porque é aquela velha história da experiência, né? A gente já aprendeu a levar porrada, a gente sabe como navegar pela estrutura burocrática das empresas, né? Isso eu acho que eles não aceitam muito bem, é como, tipo assim, você chegar pro teu pai, hoje um adolescente revoltado, e tentar convencer ele de que você tá certo, né? De cara, se você não souber como dobrar o velho, você vai ficar, você vai ficar muito frustrado, porque é o que ele manda e ponto final, né? É, então, a gente, tipo, aprender comendo pelas beiradas, né? É bem isso. Mas é porque a nossa geração, ela tem essa preocupação das coisas melhorarem, que melhora, inclusive, pra nós, não melhora só pra empresa, não, entendeu? E a geração nova parece que tem essa preocupação de se não faz nada pra eles, dane-se, entendeu? Ah, com licença, eu sou Eric Lanchard. Charles Xavier. Vamos se ferrar. É, André, eu tava pensando no negócio aqui que você falou sobre números, né? Onde estão a gerência nisso daqui? E lembrei do seguinte, tem muito milênio que não tá afim de trabalhar nessas empresas monolíticas, né? Ou pré-históricas, que estão por aí. Tipo, você fala pro milênio que o cara vai trabalhar na IBM, na Oracle, na Deloitte, o cara pensa assim, tem 30 tipos de xilique porque ele quer trabalhar em startup. Porque startup tem uma mentalidade pra fentex que pode estar, vai dar liberdade pra ele implementar as ideias dele, e etc, e etc, etc. Eu acho que nós, geração X, a gente tende a procurar mais essas empresas consolidadas, eu tô falando por uns próprio, porque essas empresas dão uma estrutura, uma segurança um pouco maior do que essas startups. E eu falo por mim mesmo, não sei vocês. Bom, eu nunca trabalhei numa startup, eu não tenho experiência, assim, nem conheço, conheço você que trabalha numa startup, passa. Mas, eu acho assim, que o pessoal da nossa geração, isso tem tudo a ver, né, com a forma como a gente foi criado e com os valores que nos foram passados e com a expectativa do que a gente tem da vida, a gente acaba mesmo buscando empresas maiores, mais consolidadas para trabalhar. A startup me parece mesmo um ambiente muito de insegurança, que assim, uma pessoa nova está disposta a abraçar essa insegurança toda, porque eles justamente não estão pensando no futuro, muitas vezes ainda não tem filhos, são só eles por eles mesmos, né, eles não têm as boquinhas para alimentar, então é outro cenário. Bicho, eu sempre penso isso, se você tem duas crianças ou uma criança em casa para você botar comida na boca, né, e pagar por um teto para esses seres e pensar no futuro deles, né, como é que você vai ficar se arriscando, né, você não pode se dar o luxo de fazer o que eles fazem, que é simplesmente largar tudo, ah não, eu agora vou rodar o mundo, né, atrás de novas aventuras, porque eu quero conhecer, porque eu quero desbravar, eu acho que é a hora, quem quer fazer, quem é novo, tem mesmo que ir, mas em algum momento da vida, se essa pessoa for pensar numa aposentadoria, no que vai acontecer com ela quando ela tiver os seus 60 e tantos, 70 anos, ela vai ter que buscar algum settlement, né, que a gente fala, vai ter que esperar, vai ter que chegar algum momento em que essa pessoa vai parar e trabalhar e garantir o seu futuro, né, pagar por isso, não dá pra ficar a vida inteira só vivendo de mochilão nas costas, quer dizer, tá, né, tem gente que faz isso, mas aí a gente já começa a pensar também o que será do mundo se todo mundo resolver fazer isso, né, fica insustentável a coisa, não tem. Eu até tava, hoje eu fui fazer um workshop sobre como fazer bem legal, por sinal, a menina, ela deve ter, é duro tentar imaginar a idade dela porque ela é mestiça de asiático, então, é duro, ela pode ter entre 25 e 50 anos, né, não dá pra saber a idade dela, mas tipo, ela, a vida dela, ela trabalha com agricultura, literalmente, ela é uma lavradora dos tempos modernos, ela viaja pros lugares onde estão precisando de gente pra trabalhar na lavoura, então, ela tá aqui no Canadá, agora, semana que vem, ela tá indo pro Japão pra trabalhar na plantação pré-outono, ela vai pra Coreia, ela vai pros Estados Unidos, então, tipo, a vida dela é ficar viajando pra lá e pra cá com lavradora, eu pergunto, o que que você tem, assim, o que você construiu até hoje? Ela disse, ah, o que eu aprendi, aí eu disse, caralho, tá bom, né, tipo, a gurinha, ela tem uma van e um monte de livro e o computador dela, ela é praticamente uma nômade digital, exceto pelo fato de que ela não é digital, ela trabalha numa lavoura, né, e eu fiquei, eu saí de lá pensando, assim, pô, ela tá com uma experiência de vida genial, assim, fantástica, os lugares que ela viajou, as coisas que ela adquiriu, são muito legais, mas a profissão que ela escolheu, de ficar trabalhando na lavoura, cara, o corpo vai te abandonar uma hora, quando você tiver lá os seus 45, você as juntas vão começar a doer, os 50 o bicho vai estar pegando, e ou ela vai ter que dar uma guinada nessa vida dela e virar, sei lá, a gerente da fazenda e se estabelecer em um outro lugar, ou ela vai ter que, sei lá, ela vai ter que buscar uma atividade que vai permitir com que ela consiga aproveitar esse conhecimento dela pra continuar vivendo, eu não acho impossível, tem um monte de gente aí que começa esses cursos online ou vira coach de alguma coisa, e ela talvez consiga viver dessa maneira, mas é uma cultura, é uma estrutura que é bem diferente dessa que a gente está vivendo hoje, que nós, nossa geração, segue, que a gente trabalha, segue uma carreira, cria uma receita e consegue pensar em viver com aquilo o resto da vida, e eles estão literalmente postergando o problema, se dá pra dizer assim, eles estão esperando viver com a vida e deixar, bem no modo Martim da Vila, né, se a gente vai me levar. Ah, sim, você estava falando que ela trabalha com 50 e tantos a vida, as juntas vão começar a reclamar e tal, só como reverência, minha sogra trabalhou até mais de 70 com a plantação, assim, elas tinham uma indústria de, como é que chama? Floricultura, mas a floricultura é o paisagismo, você entendeu? Plantando as plantinhas, carregando o vaso e tudo, e ela é oriental, minha sogra é oriental japonesa, vai longe, mas assim, tinha o marido, já tinha os filhos e era uma vida bem simples, então se a pessoa está pensando em ter essa vida assim, bem simples para o resto da vida, é uma escolha, mas fica difícil pensar que isso vai ser uma escolha para todo mundo, alguma parte do povo, da população vai ter que se manter fazendo esses trabalhos que a gente faz na indústria, na grande indústria, porque as pessoas vão ter que continuar, existia o supermercado, fábricas, lojas, bancos e coisas assim que acabam exigindo que você tenha uma dedicação maior ao seu trabalho, que o seu horário não seja tão flexível quanto até a gente mesmo gostaria que fosse, né? É óbvio que eu gostaria de ter uma jornada de trabalho mais flexível, eu gostaria de ter mais férias por ano, eu gostaria mais tempo para mim e menos tempo dedicado só à empresa, mas infelizmente o que a gente escolhe para a vida acaba não sendo compatível com isso, né? Eu acho que é aí que eles estão fazendo o caminho certo, entre aspas, certo, pelo menos para eles é o certo, porque muitos millennials não querem casar, não querem ter filhos, não querem comprar imóveis, não querem comprar carros, ou seja, a renda que eles tiverem vai ser única e exclusivamente para eles, eles não têm, eles não têm, eles têm esse, abre aspas, egoísmo, mas é um egoísmo bem pensado, eles não pensam em adquirir dívidas nem fazer planos de sustentar ninguém o resto da vida, se, tipo, eu respeito a individualidade dos caras e tudo bem, cada um tem que ter o direito de escolher o que vai querer dar vida, mas como você falou, a gente vai precisar de gente para poder manter as estruturas das coisas funcionando, né? ou isso, ou as estruturas vão sumir. É, a gente acredita até que o mundo vai mudar, muita coisa vai mudar, mas não vai ser nessa velocidade da geração deles, né? Tem chão ainda, né? Você quer ver um exemplo bem prático? Veja, Japão há 20 anos atrás não tinha gente para trabalhar fazendo trabalho braçal naquele país. Agora está inundado de gente vindo dos outros países para trabalhar lá. De dekasegues, né? De dekasegues. E o que aconteceu? A geração dos japoneses que estão lá hoje em dia não querem trabalhar. Eles não querem se prender em uma empresa, eles não querem se ater a um sistema trabalhista como aconteceu com os pais, eles são os millennials japoneses, e daí? O mercado está começando a sofrer com isso, já não tem gente para trabalhar em loja, já não tem gente para trabalhar em empresas. Mas isso é um pouco do que está acontecendo aqui, por exemplo, né? Eu sei que a gente tem influência da falta de, assim, do envelhecimento da população e tudo mais, mas essa nova geração ela não está ajudando a regra a corrigir o problema, entendeu? A suprir a demanda. Ela está dificultando a coisa. É, você sabe que você comentando isso me fez lembrar o caso dos restaurantes aqui, né? Que estão fechando as portas. Por quê? Porque os antigos cooks, né? Os antigos cozinheiros estão se aposentando, os novos não querem trabalhar na rotina estressante, desgastante, que é uma cozinha, ainda mais pelo salário baixíssimo que eles pagam e com isso os restaurantes estão fechando porque não tem, não tem mão de obra. Mas é, mas é aquela história, né? Eles estão preocupados, a geração nova está preocupada se tem benefício para eles, se não tem benefício. Ah, o trabalho está achando difícil, aquilo que eu falei, o trabalho está achando difícil, é muito árduo, é muita coisa. Não quero, né? Só que a gente não sabe se eles vão querer outra coisa, né? O que vai ser? Porque o Massaro falou assim, ah, eles estão tentando fazer, não comprar casa, não comprar carro, não fazer algumas coisas, vai ter assim, talvez um tipo diferente de economia, talvez seja verdade, mas, mas como ele perguntou no final, e para manter o que tem, se destruir tudo, vai ter, o colapso vai acontecer em algum lugar. Alô, aqui é o Berg do Aprender Francês Agora e eu posso te ajudar a aprender o francês da vida real. As dificuldades que você tem, muito provavelmente, foram as mesmas que já passamos ao longo de mais de 10 anos de teoria e de prática na língua francesa. Retor rapidinho, a dica é, vá lá no site, aproveita todo o conteúdo dele e, sobretudo, não deixe de baixar gratuitamente o guia como aprender francês na prática. aprendefrancesagora.com Porque, na prática, a teoria é outra. A plus. Tem uma coisa que ninguém pensa, geralmente a gente não pensa, todo mundo acha que os millennials, eles são muito mais safos, espertos com tecnologia e mais conectados do que a Generation X. E, na verdade, não. Percentualmente, a Generation X gasta mais tempo conectado às mídias sociais do que os millennials e a gente é muito, assim, tecnologicamente espertos, né? Assim, a gente entende dos negócios, a gente sabe usar, a gente, eu vejo isso até no meu trabalho também, também acho que isso tem pouco a ver com o meu background em engenharia que usava muito planilha, muitos programas e tudo, então a gente aprende a usar e não sei, vocês, aliás, não sei não, tenho certeza que vocês também são daqueles, assim, que você não tem medo de mexer no programa e aprender, você vai, vai mexendo e vai aprendendo e descobre e para tudo, hoje em dia, existe Google, existe YouTube, não sei, YouTube, YouTube, é, existe YouTube, essas coisas todas, então você aprende e com isso, esse teu aprendizado da parte toda de tecnologia, do uso da tecnologia, você leva para o seu trabalho e isso acaba sendo muito positivo também, né? Não são só eles que têm, embora eles também sejam bastante, mas acaba que eles muitas vezes eles são muito safos no uso da tecnologia, mas daquela que não serve para o trabalho. Não, você viu que ele teve naquela job, millennial interview, job interview em que ele fala, em que ele pergunta, né? Você sabe usar Excel? Você sabe usar Publish? Você sabe usar não sei o quê? Não, não, o que você sabe usar? Ah, Instagram, e daí ela vem falando de todos os aplicativos que ela usa, mas que assim, no fim das contas, tudo que ela sabe de tecnologia acaba não se aplicando no ambiente de trabalho, entendeu? É, mas é aquilo que a gente falou, né? A nossa geração tem uma coisa de adaptação, de querer aprender, de querer se desenvolver, e a gente, como eu falei lá no começo, a gente viveu todas as transições, a gente acompanhou todas as mudanças, né? Essa geração já caiu nas coisas já num outro ritmo, num outro... Mas é porque acho que já sabe, né? assim, é tudo muito fácil, a resposta é rápida quando pesquisa as coisas, então não tem essa... Como eu falei, não tem aquela coisa que a gente ia de ir atrás dos porquês e de se embasar nas coisas, sabe? Assim, eu sei que tem alguns pontos que são positivos pra eles e que as características deles talvez sejam interessantes, a diferença é que quando a gente vê, que eu acho, quando a gente vê alguma coisa interessante na geração deles, a gente tenta copiar, a gente tenta se melhorar e aproveitar pra ser um pouco mais, entendeu? Mas eles não fazem o contrário, eles não aproveitam da experiência que a gente tem pra se tornarem mais completos. É, até porque eles costumam menosprezar um pouco a gente, né? Essas gerações anteriores, né? Elas são muito sem graça, né? É, mas isso eu não posso falar muito, sabe por quê? Porque eu acho que a gente também... Também foi, né? Isso é meio natural da história, acho que toda geração tem um pouco disso em relação à geração passada, de querer mudar as coisas que os nossos pais, avós faziam por não acreditar que, assim, é bem claro, a gente acha isso antiquado, a gente acha na música, a gente acha na forma de organização social, a gente acha nos conceitos, a gente acha no mundo dessa geração nova tá fazendo a mesma coisa com a gente, só que tá tocando um ponto específico que a gente fazia tudo isso, mas no trabalho a gente talvez fosse um pouco mais, não sei, conservador nesse princípio, sabe, de a gente querer que a coisa funcione. assim, eu sou contratado pra fazer aquilo dar certo, então eu vou me empenhar pra fazer aquilo dar certo. Eu não sei se essa geração nova tem essa mesma visão, sabe, dá a impressão do cara assim, eu sou contratado pra programar ou pra fazer tal coisa, pra mexer com tecnologia, e eu mexo. qual é o objetivo mesmo disso, eu não sei se é claro nem que isso é claro na cabeça deles, eu não sei se interessa pra eles, sabe. A gente achava que os nossos pais, né, eram, assim, as gerações anteriores das nossas, ah, tudo isso é ultrapassado, é atrasado, né, e aí quando a gente vai chegando nessa idade que a gente tá na faixa dos 40, 30 e tantos, 40, 40 e poucos, você vai aprendendo a valorizar o que aquela geração anterior a sua tinha de experiência e aprendizado, pelo menos eu percebo muito isso, assim, né, de todo o aprendizado, de tudo que eu vi da minha mãe, dos meus pais, e falam, ah, tá vendo, era por isso que falava assim, era, né, não é, tem valor tudo que eles fizeram, tem muito valor, né, e eu acho que a gente aprende a dar valor a essas coisas e a incorporar modificar e melhorar pra incorporar no nosso, na nossa experiência, na nossa vida, né. O Massaro do e-mail que é a receita da coisa, você pega, você pega um diretor, um chefe, um gestionário qualquer da nossa geração e pega um da geração deles, né, o Massaro deu o exemplo dele, o da nossa geração, ele vai ter aquela preocupação com o indivíduo, com o funcionamento, com o tá tudo muito alinhadinho, com o tá tudo muito beleza, assim, sabe, aquela sintonia de equipe, aquela coisa toda, o Massaro é sempre ali, a geração dele tá mais parecendo aquela coisa assim, ó, ou tu é igual a nós, ou dança, entendeu? O que a gente sabe aí. Então, mas aí depois de tudo que a gente falou, a impressão que dá é que assim, o bom mesmo é ser Generation X, tira todos esses millennials das empresas, é isso? Eu não acho que tem que tirar, não porque a gente foi parte da mudança da geração anterior pra nós e eles são parte da mudança da geração pra outra. Eu acho que sempre tem uma ruptura qualquer, a gente não pode seguir contra assim, a inovação. O que a gente critique, talvez a geração dos nossos pais criticava também é a forma com que é feito, sabe? Que a gente não, talvez hoje não entenda, não sei se a gente pode simplesmente julgar assim, talvez está muito recente ainda pra gente dizer, tem um exemplo e dizer assim, ó, a dele está furada ou a nossa estava, não é que a nossa estava errada, a nossa está ficando ultrapassada, né? Porque é bem isso, a coisa de repente o mundo vai guinar pra uma outra forma de funcionar e a gente que tem que, pelo menos eu tenho essa característica de tentar me manter atualizado próximo da coisa, entendeu? O que eles falam, a pesquisa fala que na verdade o melhor time é aquele que é cross-generational, né? Que tem esse mix justamente das gerações porque é mais idealmente, idealmente gerenciado, liderado por um Generation X, mas com pessoas de várias gerações trabalhando, justamente porque quando você bota todo mundo junto e trabalhando de forma cooperativa e colaborativa, você consegue tirar o melhor de cada um e evoluir, né? Fazer crescer e promover mudança. Eu quero ver o que o Matsuro vai falar quando ele estiver com a minha idade, isso vai ser engraçado. Claro! Pessoas, temos um programa, temos um programão dessa vez, um programaço. Muito bom, muito bom mesmo. Berg, você tem algo para falar no final desse programa? Cara, eu tenho sim, já dizia o Cuba Golden Jr., que eu não lembro o nome da operacionagem, para o Jerry Maguire. Jerry, show me the money. Para mim, é só o que interessa, show me the money. Porra, Berg, onde está teu espírito millennial de tentar mudar e acabar com o dinheiro, Berg? Não pode, sou geração X, eu, cara. Temos que voltar à época do escambo. Pessoas, programa genial. Genial, né? Programa muito bom hoje. Ah, sobre Generation X não poderia ser diferente? Então, se você é millennial e que você não concorda ou você ainda desconcorda do que a gente falou, comente aqui nos comentários do programa, mande para nós a sua opinião, faça-nos lê-lo e dá direito de voz à vossa geração. Nossa, vamos apanhar. Quantos por cento dos nossos ouvintes nós perdemos agora, hein? Ai, meu Deus. Zeramos essa porcaria de programa. É isso aí, pessoas. Espero que vocês tenham gostado do programa. Não se esqueça que domingo é dia de drops e a gente está ali sempre trazendo um assunto diferente sobre algo que você não esperava que a gente fosse falar. Nem nós também. Então, tá. Para que vocês estão escutando a gente, não se esqueça de escrever para o contato arroba canadaagora.com mandando todas as sugestões que o Berg e o André falaram também. E fique ligado que a gente sempre está trazendo alguma coisa diferente para vocês. Deu, né? Então, tá. Chega, pessoas. Até a semana que vem que a gente se vê aqui com mais um Poder Deixar. Tchau para todo mundo. Tchau. 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 Tchau.